A pré-estreia do longa-metragem acontece no Cine Rocks 4, no Gonzaga, daqui a pouquinho, às 8h30 da noite. E eu estou ao lado do ator e também diretor do filme, Paulo Betti. Paulo, você vive o papel de um professor de português. Fala um pouquinho do que vocês vão contar nesse novo longa. Olha, o filme fica passando até quarta-feira. E a estreia hoje não é só para convidados. Quem quiser ir, paga lá e entra. E é barato. R$10,00, né? R$10,00. Poxa vida, está legal, né? Depois a gente vai fazer uma conversa sobre o filme. O filme fala sobre a relação de um homem com uma mulher, um homem que é professor de português numa faculdade. E lá ele reencontra uma mulher que ele encontrou há muitos anos atrás. E ela é professora de literatura inglesa. E essa mulher sabe um segredo dele. E a partir disso ele fica absolutamente desconcertado. E eles começam um relacionamento que vai pela vida inteira. Então eles passam a vida inteira se relacionando. E ele é um cara meio estranho, assim, porque ele vive num mundo próprio. E ele acha que vai acontecer alguma coisa com ele extraordinária. E é isso. Eu não posso falar mais que isso, porque senão eu vou contar a história toda. Mas é um filme que desperta, assim, você para que você viva o momento presente. A importância de viver o momento presente é um pouco a mensagem desse filme. E espero vocês lá hoje, às 20h30. E quem não puder assistir hoje, até quarta-feira que vem, no Cine Rocks, no pátio Iporanga. O Cine Rocks 4 vai ter sessões todos os dias em horários diferentes. De acordo, você escolha um horário lá da sua conveniência, vai assistir. E tem um projeto paralelo, que é um projeto de educação à distância, que deve ser interessante aqui para a universidade. E para quem tem interesse em estudar mais. É gratuito. Então quem quiser fazer o curso de adaptação literária à distância, gratuito, oferecido pela Fera na Selva, o filme, entra no site, aferanacelva.com.br, faz sua inscrição, que você vai se dar bem ali, fazendo um curso sobre roteiro de cinema. Para fechar, gostaria que você falasse da sua ligação com Santos. Minha ligação com Santos vem da época do Teatro Amador, dos anos 70. Santos teve um grande, um fortíssimo movimento de teatro amador. Carlos Pinto, Tainá Correia, pai do Alexandre Borges, o ator. Carlos Alberto Sofredini foi o meu grande mestre. Eu tinha 16 anos quando conheci o Sofredini. E ele me marcou muito e foi um grande mestre para mim com os ensinamentos. Ele dizia que a gente não podia se poupar. Eu lembro a voz do Sofredini falando, não se poupe, não se poupe. E isso acho que é uma coisa, principalmente nesse momento, que a gente não deve se poupar. Outro grande mestre que eu tive em Santos, Clóvis Bueno. Fizemos juntos o filme Cafundó, dirigimos esse filme juntos. Clóvis, um grande homem do cinema brasileiro. Então, a minha ligação com o Santos também é que eu vinha para cá quando era garoto, assim, 16 anos, para ir para Mongaguá, que era a praia nossa aqui dos Sorocabanos. Quando eu chegava em Santos, a gente já botava o short para poder entrar no mar. Então, o Santos, para mim, é um lugar, assim, Neila Torraca, Nuno Leal Maia, Sérgio Mamberti, grandes atores, Jandira Martini, Liana Rocha, grandes atores que foram influência para mim muito forte, são até hoje amigos e que são de Santos. Então, minha relação com o Santos é essa. Fora o Pelé, né? Fora Dorval Mengalvi, o Coutinho, o Pelé e o Pepe, né? Quer dizer, Santos é um mito, né? Santos é uma lenda. Santos é um... Para nós todos que fazíamos teatro amador ainda, por causa da coisa do teatro amador, era a Meca, né? Assim, o lugar que a gente admirava. Então, quando eu cheguei hoje em Santos, me emocionei. Sucesso e obrigado. Obrigado você. Obrigado. Vamos lá. A Fera na Selva. Fera na Selva com ingressos para a pré-estreia a R$ 10,00. Carlos Lopes para Santa Cecília TV.